Esta feira, claro que não pode faltar o que? Pô, música aqui no nosso ver mais. E hoje eu recebo a dupla Lucas, Cadê e o Jeff também no violão. Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Primeira vez, né? Primeira vez que a gente está aqui na Record com vocês. E pra gente é um prazer, né, Catezinho? Prazer. Boa tarde, Sheila. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente aí. Prazer, gente. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Gente, que legal. E me conta aí como é que começou a história dessa dupla. Como que vocês começaram a cantar juntos, hein? Mas eu vou deixar pra você, companheiro. A gente tem dois anos e pouquinho juntos, né? Quase três anos. Vai fazer três, né? Quase três anos que a gente está junto. Tá vendo como é que é um relacionamento? É, um sempre esquece. Tá vendo? Sempre esquece. Ai, Deus do céu. Você já viu quem é a mulher da relação aqui? Lá, ele. Cadê? Mas eu vim pra balneário, eu cantava com outro menino na época, né? Vim gravar um DVD aqui e acabou não dando certo. Eu conheci ele na gravação do DVD, né? Aí partindo dali a gente começou a cantar e até agora não paramos. Tu és de onde, Cadê? Eu nasci em Rondônia, cresci no Paraná e agora eu tô morando em Santa Catarina. Meu Deus, e tu, Lucas? Paranaense, mas já sou considerado que brusquense, né? Porque eu vim com nove anos de idade. Ah, tu veio morar em Brusque. Isso, agora eu tenho 18, né? Não, vim com nove anos de idade. Cadê? 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 Fico nove anos de idade, faz 20 anos que eu moro aqui em Brusque, Santa Catarina. Sabe que quando eu vim, eu também não sou daqui, gente, né? Eu já pergunto assim, porque essa nossa região tem muita gente que vê de fora, porque a gente vem pra cá uma vez e a gente se apaixona e a gente não volta mais embora. É gostoso demais, né? E a gente quer viver nessa praia que a gente tava falando antes, mostrando, sabe? Com essa vibração maravilhosa que tem aqui na região. E eu também vim morar em Brusque, sabe? É uma boa cidade. Não, maravilhosa. Maravilhosa também, né? Mas e aí, assim, eu quero saber de vocês. Começaram a cantar, esse interesse pela música começou quando? Ah, desde criança, né? Eu cresci na igreja, o Cadê também. Toco violino desde os 11 anos de idade. Violão aprendi sozinho. E comecei a cantar profissionalmente com 17 pra 18, né? Então aí já engrandei nos barzinhos e graças a Deus deu tudo certo. Vai fazer aí 12 anos de carreira que eu tenho. Fiquei 9 anos solo. Depois encontrei ele pra dividir o dinheiro. Aí agora vai fazer 3 anos a dupla, né? Eu também comecei bem cedo, né? Meu pai era pastor. E na igreja ele, com 6 anos de idade, já me colocou pra estudar música. Eu tocava trompete na igreja. E por que o sertanejo? Então, cara, foi um negócio bem... Eu tive uma época meio rebeldinha, sabe? Porque sabe que eu deixava o cabelo meio grande na escola e tal. Só que com 14 anos eu comecei a escutar Jorge Matheus, cara, você acredita? E os caras são bons, né? Nossa senhora, aí eu me apaixonei e aí não tem como. Aí foi o sertanejo mesmo. Eu ia perguntar quais que eram as referências musicais de vocês. Então Jorge Matheus já tá na lista. Ah, sim. Quem mais? Aí eu peguei a época do sertanejo universitário, né? João Bosco Vinícius, Jorge Matheus, aí veio o Gustavo, veio a galera. E aí depois que eu comecei a pegar as referências das antigas. Das antigas, daquele sertanejo mais raizão, né? Amo também, demais. E aí, assim, como é que tá a agenda de vocês? Graças a Deus, né, compadre? Tá bem demais. Tamo cantando bastante, graças a Deus, né? Tem DVD por vir, tamo trabalhando bastante. Tem música nova que lançar. É um DVD que a gente gravou em 2022, outubro de 2022. Ela tá lançada, disponível em todas as plataformas digitais. Gravamos na Shed, um DVD maravilhoso. Pra galera conferir lá, pelo amor de Deus, ajuda a nós. E 12 músicas lá, né? 12 músicas inéditas. E tem também aí o Instagram de vocês, né? Que dá pra acompanhar a carreira, dá pra acompanhar a agenda de shows, né? Todas as redes sociais, é Lucas e Cadir. Cadir com K. Tá ali, ó, aparecendo na tela. Tá aparecendo na tela aí. Colocou pra o nosso público começar a seguir vocês aí, acompanhar a carreira musical de vocês, acompanhar essa trajetória que vocês estão fazendo, que é tão legal, né? A gente tá acompanhando também, olha a imagem. A gente tá muito feliz, assim, sabe? Esse DVD ficou bonito. Que maravilha, hein? Essa aí é a roletar, nessa música. E aí tem uma super banda. Hoje tá o Jeff aqui acompanhando vocês no violão, mas tem uma galera, né? E o Jeff, que é nosso produtor, né? Produtor da nossa equipe. A gente tá com quatro, tem seis, quatro músicos, fora o road, fora o técnico, pessoal da organização, produção. Nossa, o Vermais tá chegando ao fim. Ah, nossa, sexta-feira agora, né? Maravilhosa. Vocês, eu sei que já tem agenda aí. Mas é claro que eu quero convidar vocês pra cantar e animar a tarde do nosso público e não ver mais, tá bom? E bom, deixando um beijo pro pessoal e o espaço é todo de vocês. Obrigado, Sheila, pela oportunidade, viu? Obrigado, Sheila. Beijo, bem-vindos. Tamo junto. Vambora. Esse é o nosso DVD também, pós-graduado. Você é a composição nossa, hein? Pensa num começo bom de relacionamento Chegou chegando bagunçando sentimento Você é pós-graduada na arte de iludir Entrei numa furada sem saber sair Como é que ela fazia com você? Saia pra noite, falava, não pira, relaxe, que hoje eu tô com as amigas Sem frio de migué Pra cima de mim não vai dar Pedindo pra voltar, mas não vai ter meu sim E você pode argumentar Fala que me ama Fala que eu fui o melhor na sua cama E pode até falar que sou o amor da sua vida É tudo mentira É tudo mentira E você pode argumentar Fala que me ama Fala que eu fui o melhor na sua cama E pode até falar que sou o amor da sua vida